Uma pergunta que eu recebo muito é, Maurício, eu devo usar ou não blocos de pessoas na minha maquete eletrônica 3D? Então, nesse vídeo, a gente vai ver todos os tipos de blocos que eu uso, que meus alunos usam nas maquetes eletrônicas. A gente vai ver também diversos ambientes feitos por mim, pelos meus alunos. E a gente vai também falar sobre a base conceitual por trás da inserção dos blocos de pessoas. Porque se você quer ter uma maquete eletrônica de qualidade, as suas ações precisam ser pautadas por uma base conceitual. Você simplesmente não pode chegar e fazer aquilo que você quer. Precisa ter uma base conceitual nas suas ações. Então, nesse vídeo, a gente vai abordar tudo isso. Então, vem comigo! Bom, então, para quem está chegando agora e nem sabe o que seriam essas pessoas na maquete eletrônica 3D, então a gente vê aqui, ó, os blocos de pessoas aqui embaixo. Então, essas pessoas que estão aqui, são as pessoas que a gente usa na maquete eletrônica 3D. Tem alguns tipos de blocos que eu não uso e tem os blocos que eu uso. Então, por exemplo, os tipos de blocos que eu não uso são esses blocos aqui, ó, em 2D. Esse bloco aqui é uma pessoa recortada em 2D, tá? Tem esse outro tipo aqui também, ó, que já é um bloco mais no estilo cartoon, certo? E por que que eu não uso esses tipos de bloco em 2D? Porque quando eu vou para a renderização e a luz incide sobre esse bloco aqui, não fica realista, porque o bloco não tem volume. Então, eu não trabalho com esses tipos de blocos aqui, beleza? Então, agora, quais os tipos de bloco que eu e os meus alunos trabalhamos? Então, dentro desses blocos de pessoas que eu uso, nós temos os blocos de pessoas inseridas no Photoshop, nós temos também os blocos em 3D Low Poly, nós temos os blocos em 3D High Poly, e temos os blocos em 3D Top People Premium. E agora, a gente vai ver, na prática aqui, cada um desses tipos de bloco, beleza? Então, aqui, nós temos os blocos de pessoas inseridas no Photoshop. Então, como é que esses blocos são inseridos? São imagens recortadas para Photoshop, ó, elas são imagens recortadas, a gente coloca elas no projeto, na imagem renderizada, e depois a gente vai e faz a sombra dela também, eu vejo que elas têm sombras, tá? E a gente também, a gente tem uma liberdade para trabalhar com esses blocos. Então, se eu quiser deixar ele transparente, se eu quiser fazer, colocar ele em outro lugar, então eu tenho uma liberdade para trabalhar com esse tipo de bloco dentro do Photoshop. Então, são blocos, são tipos de blocos que eu já usei muito, meus alunos também usam bastante, certo? E a gente ensina essas técnicas todas aqui de inserção de blocos, de sombra. Note que essa mulher aqui também, ó, ela tem um desfoque ali, ó, de movimento, certo? Eu posso desabilitar. Então, a imagem, originalmente, ela estava assim, ó, certo? E depois a gente foi inserindo os elementos aqui no Photoshop. Então, agora a gente vai ver exemplos de imagens, né, feitas no Photoshop, certo? Então, essa imagem aqui, ó, a imagem do meu aluno Douglas Roberto. Então, ele inseriu essa imagem aqui pelo Photoshop, colocou aqui, ó, colocou a sombra. Vamos ver aqui outra imagem. Essa aqui, ó, essa imagem ele fez, colocou o bloco pelo Photoshop, colocou esse aqui. E blocos de carros, é uma pergunta que as pessoas também me fazem, blocos de carros eu não uso, também meus alunos não usam blocos de carros inserindo pelo Photoshop, tá? Não fica realista. Então, esse bloco aqui, ele era um bloco 3D, ele estava no projeto, tá? E foi renderizado normal. Só as pessoas foram inseridas no Photoshop. Então, a gente vai ver aqui um outro tipo, né, de imagem. Essa imagem aqui é do Robledo Valente, que também é meu aluno, ele foi e colocou elas aqui toda em transparência, pra não atrapalhar na visualização do ambiente. Então, é um tipo, né, de inserção que a gente também pode fazer, colocando ela mais transparente, pra não atrapalhar a visualização aí da arquitetura, a visualização do ambiente. Então, agora a gente vai ver os blocos low poly e high poly. Esses dois, os blocos que a gente viu anteriormente, são blocos, são imagens. Esses daqui já são blocos em 3D. Esses daqui são blocos low poly, ou seja, ele tem uma baixa quantidade de polígonos. Então, ele tem um aspecto visual inferior aos blocos high poly. Os blocos high poly, ele já tem uma grande quantidade de polígonos. Então, ele tem um detalhamento maior, ele tem um cuidado maior na modelagem. Então, a gente vai ver aqui, ó, esse tipo de bloco aqui, ó, é um bloco high poly. Então, você vê que ele é mais realista, ó. Ele é muito mais realista, ele é todo em 3D. Então, quando a luz incide sobre esse tipo de bloco aqui, a gente tem uma renderização muito mais realista. Tá? Então, esse tipo aqui é um tipo de bloco high poly. Ele é um pouco mais pesado. Então, eu tenho que ter cuidado na hora que eu vou inserir esses blocos no meu projeto, eu não posso inserir muitos blocos high poly. Então, a gente vai ver quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. Os blocos low poly, apesar de ter uma baixa quantidade de polígonos, a gente vai ver que eles são muito importantes no projeto de maquete eletrônica. Então, ó, vamos abordar aqui agora, vamos ver na íntegra como a gente usa tanto os low poly quanto os high poly. A gente tem esse meu projeto aqui, nesse aqui eu usei os blocos high poly aqui, porque esses elementos estão mais próximos à câmera, e para fazer preenchimento de cena na parte de trás, que está um pouco mais afastado da câmera, eu usei os blocos low poly, que aí pesam menos. Então, eu consigo colocar uma quantidade maior. Então, é muito importante a gente ter esses blocos low poly, para a gente poder trabalhar também, não só os blocos high poly. Então, a gente vai ver aqui na cena noturna, vou pegar aqui a cena minha noturna, a gente está vendo aqui essa luz do poste incidindo aqui nesses blocos, a gente vê todo o volume, tá, feito por essa luz aqui no próprio bloco, tá. Então, a gente vê que quando a gente tem blocos em 3D na nossa cena, a gente tem um realismo maior, porque esses blocos, eles interagem com a luz da própria renderização. Então, são blocos importantes na nossa cena. Então, agora a gente vai ver o que são os blocos top people premium. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos desses blocos top people premium. Eu vou colocar aqui essa imagem aqui, ó. A gente vê o seguinte, nesse bloco aqui, eu consigo ter uma edição independente de cada parte do corpo dessa mulher. Eu consigo ter uma edição do cabelo, eu consigo... Olha o aspecto, o relevo da pele. Eu consigo editar essa pele da forma que eu quero. Eu consigo editar as unhas dela. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, ó, de bloco top people premium. E eu abri ele aqui no Kerkiteia, eu consigo, ó, selecionar o cabelo e editar ele da forma que eu quero. Eu consigo selecionar os lábios dela e colocar a cor que eu quero aqui de batom. Eu consigo selecionar, ó, aqui os olhos dela de forma independente pra dar reflexo. Eu consigo selecionar, ó, pra você ver o nível de detalhamento do bloco, eu consigo selecionar só a parte de dentro aqui do olho dela. Eu consigo selecionar só o vestido. Eu consigo selecionar aqui, ó, cada... Eu consigo selecionar só as unhas da mão, pinto aqui, da cor que eu quero. Eu consigo selecionar também só as unhas do pé, se eu quiser. Consigo selecionar só a sandália. Então, eu tenho um controle extremo sobre esse bloco. E ele tem um detalhamento na modelagem muito mais avançado, até do que os blocos high poly. Esses daqui são blocos high poly, mas são numa categoria mais elevada, de muito mais detalhismo. Então, ó, esses blocos aqui, ó, esses blocos, eu não consigo ter esse controle da pele. Você vê que quando eu aproximo, ó, a gente consegue ver imperfeições nesse bloco. Diferentemente do bloco premium, top premium. Você vê toda a perfeição desse bloco. Então, a gente vai ver aqui, ó, alguns trabalhos renderizados com ele. Esse, esse... Essa imagem aqui, né, eu fiz a humanização da piscina, de um ambiente de piscina. Isso aqui é uma imagem de um aluno do Timóteo Emerick. Ele usou esses blocos, tá? Ele fez uma mescla de blocos high poly lá na parte de trás. E esses blocos premium aqui na parte da frente, aqui na parte da piscina, tá? Esse, esse ambiente meu aqui, ó, eu usei aquela mulher ali de vestido vermelho, nessa, nessa imagem aqui. Então, a gente nota, ó, na renderização, ó, todo detalhamento feito nesse bloco. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente consegue ter um cabelo realista, os olhos mais realistas, a boca, a pele. Então, são blocos extremamente realistas. E isso agrega valor na nossa renderização. Esse aqui eu usei, né, ele aqui nesse ambiente. Então, a gente nota ela, a mulher aqui, o cabelo dela aqui. Tá? Então, são exemplos de blocos top premium usados nos nossos trabalhos, tanto nos meus trabalhos, quanto nos trabalhos dos alunos. Então, a gente já viu os tipos de blocos que tem. Então, vamos ver agora alguns trabalhos. A gente vai ver como a gente, né, usa, a forma como a gente usa. Nesse meu trabalho aqui, né, que foi um trabalho feito pra caixa econômica, tem só blocos low-poly. Por quê? Eu usei blocos só blocos low-poly. Porque são blocos mais leves, eles não estão muito próximos à câmera. Então, eu posso usar só blocos low-poly. Porque a leveza do teu projeto também é muito importante. Tá? Então, essa renderização aqui é feita pelo aluno Eduardo Barbosa. Então, ele usou aqui um bloco high-poly. E atrás, ele usou blocos de Photoshop. Ele usou imagens inseridas no Photoshop. Então, você vê que a gente pode mesclar diversos tipos de bloco num só projeto. Ah, então, ó. A gente vai ver um outro projeto meu aqui, ó. São blocos low-poly. Tá? Porque eu não estou mostrando muito o rosto dele, então eu posso usar blocos low-poly. Tá? Blocos de baixa quantidade de polígono. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. Outras... Outros tipos de imagens. Deixa eu ver mais aqui, ó. Mais um aqui, ó. Onde o Eduardo Barbosa, ele usou lá atrás. Veja que as imagens, ó. Estão bem lá atrás. As pessoas estão lá atrás. Né? E ele mesclou os dois tipos de pessoas. Tá? Tanto em 3D quanto imagens de Photoshop. E por que que eu uso, por que que eu recomendo os meus alunos usarem os blocos de pessoas nas suas imagens? Então, primeiro, ele traz uma humanização pra imagem. Então, o que que isso desperta no cliente? Desperta uma identificação. O cliente se identifica. Quando ele vê pessoas ali, é como se ele estivesse se vendo naquela maquete eletrônica. Aí, qual a segunda base conceitual para o uso dos blocos de pessoas na maquete eletrônica? Quando a gente tem blocos de pessoas, tá? A gente consegue dar para o cliente uma referência visual de escala. Tá? Então, quando a gente tem um bloco de pessoas ali, a gente consegue ter uma referência. Se aquela construção, ela é grande ou pequena. Note que no SketchUp, quando a gente abre lá o SketchUp, a primeira coisa que tem lá dentro do SketchUp é um bloco de pessoa. Pra quê? Pra você ter uma referência de escala dentro daquela área de trabalho do SketchUp. Então, isso é importante, tá? Então, é a base conceitual que a gente usa pra ter blocos de pessoas ali. Porque tem muita gente que não gosta, tem muita gente que fala que é feio e tal. Mas, nesse caso, não é o que eu acho feio, não é o que eu acho bonito, não é o que eu gosto. É aquilo que eu vou transmitir para o meu cliente. Então, eu sempre digo isso. Renderização boa é a renderização que atinge os seus objetivos e, principalmente, os objetivos do seu cliente. Então, eu vou deixar aqui na descrição, link para downloads de bloco low-poly, de blocos high-poly. E esses blocos aqui, esses blocos Top People Premium, eles podem ser adquiridos no meu site. Eles fazem parte dos blocos de Maxi para Querctea. São blocos na extensão KZX que só abrem no Querctea ou no Teia Render, porque o Teia Render é da mesma empresa do Querctea. Então, eles abrem tanto no Querctea quanto no Teia Render. Esses blocos premiums aqui, eles não abrem no SketchUp ou em outro programa como o 3D Maxi, não. Só no Querctea e no Teia Render. Já os blocos low-poly e high-poly que eu estou deixando disponível para download, a gente tem uma biblioteca imensa. Então, aqui são diversos blocos que a gente está deixando disponível para download. Esses daqui são blocos high-poly e esses daqui são blocos low-poly. Todos esses blocos aqui, eu estou deixando disponível para download, para você poder usar nos teus projetos. Beleza? Eu quero aproveitar e te convidar a visitar o meu site. Está todo remodelado, a gente está entrando com um site novo agora. Eu quero te convidar a visitar esse meu novo site, www.cursomauriscamargo.com.br. Eu quero te convidar a visitar a galeria de trabalho dos alunos. Os trabalhos estão belíssimos. Então, dá uma passada nessa galeria, vê tudo que meus alunos produzem. Quero te convidar também a visitar aqui a nossa formação maquete eletrônica completa. Tem todas as imagens, tem um vídeo aqui onde tem todas as informações sobre essa formação completa. Aqui embaixo tem todas as imagens que você vai produzir nessa formação maquete eletrônica completa, onde você vai aprender a fazer imagem do mesmo nível das imagens que os meus alunos fazem. Vai aprender tudo sobre SketchUp, Quarketéria, Photoshop. E o principal vai ter a minha mentoria e todo o meu suporte, tanto durante quanto após o curso. Então, se você gostou desse vídeo, você já dá o teu like, comenta aí o que você achou desse tutorial. Vou ter o maior prazer em te responder, em interagir com você aqui nos comentários. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está vindo com muita novidade. Então, agora eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!